Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, criou regras para facilitar o cancelamento de contratos de planos de saúde. A repórter Paula de hoje tem mais informações sobre esse assunto ao vivo. Oi, Paola. Oi, Leandro. Pois é, a partir de agora, as operadoras são obrigadas a aceitar o pedido de cancelamento também pela internet, pelo site delas. Até agora, elas podiam optar por aceitar os pedidos somente por telefone ou indo até a sede da empresa. Com essa nova regulamentação, também, elas ficam obrigadas a prestar esclarecimento sobre a consequência desse pedido de cancelamento e enviar ao usuário em até 10 dias um comprovante do pedido de cancelamento. Nesse momento, então, o plano se considera cancelado. Essa medida, ela vale para os planos que foram contratados a partir de 1999, são chamados novos planos. E ela passa a ter vigência daqui a 180 dias, apenas daqui a seis meses. Então, as operadoras que não cumprirem essas novas regras, elas ficam obrigadas a pagar uma multa de 30 mil reais. 77% dos brasileiros acham que o governo deve fazer a reforma do ensino médio. É o que mostra uma pesquisa do Ibope. A possibilidade de selecionar as disciplinas de acordo com áreas do conhecimento e habilidades. A opção de ter ensino com conteúdo que facilite a entrada do estudante no mercado de trabalho. Segundo uma pesquisa do Ibope, mudanças como essas no ensino médio são aprovadas pela maior parte da população brasileira. Eu acho valoroso aumentar a carga horária, que é para o aluno ser estimulado a já sair com uma grade horária maior e também com, vamos dizer, já empregado. Eu acho uma boa porque cada um pode escolher aquele que tem mais facilidade para fazer, entendeu? Tipo, eu consigo ter mais desenvolvimento em matemática, aí eu quero fazer uma área de engenharia, aí eu tenho mais facilidade, entendeu? Eu acho isso muito bom porque desde cedo ele já vai focar naquilo que ele realmente quer. Então eu acho que ele não vai ter nenhum problema nenhum no que ele vai fazer, porque ele já vai se preparando desde então de muito cedo. A pesquisa mostra que 77% dos entrevistados acham que o governo deve fazer a reforma do ensino médio. 19% acham que a mudança não deve ser feita. 3% não opinaram e 1% não respondeu. Um outro ponto da proposta do novo ensino médio que permite ao jovem escolher pelo ensino técnico é aprovado por 70% dos entrevistados, enquanto apenas 28% disseram ser contra. 2% não souberam opinar e 1% não respondeu. Já a proposta de ampliação das escolas em tempo integral tem 85% de aprovação contra 14% que não apoiam. A reforma do ensino médio é discutida há cerca de 20 anos e foi apresentada pelo governo Temer por meio de uma medida provisória. Ela está em discussão no congresso e deve ser votada em até 120 dias. Entre as propostas estão a flexibilidade do currículo, a ampliação da carga horária e a opção pelo ensino técnico. Tem sido muito controvertido o debate, mas eu quero ratificar que o Brasil é um país que pode ser caracterizado como uma jabuticaba. É o único que tem um ensino médio que todo o conteúdo de disciplinas é obrigatório, 13 disciplinas, nenhuma flexibilidade, nenhuma ênfase que possa ser dada ou definida pelo próprio estudante, o que gera desestímulo, que gera desinteresse por parte dos nossos próprios jovens. Ainda estão no texto da proposta do governo a ampliação do número de escolas em tempo integral e a determinação de que o ensino de língua portuguesa e de matemática seja obrigatório nos três anos do ensino médio. A partir de 2017, os órgãos do Poder Executivo Federal instalados no Distrito Federal vão usar um novo modelo de transporte que deve garantir uma economia de 20 milhões de reais ao governo. Por dia, os carros oficiais do governo rodam milhares de quilômetros em atividades administrativas e transporte de servidores. Por ano, o gasto é de 32 milhões de reais. Para reduzir custos, o governo vai mudar o modelo de transporte. Vai adotar um sistema que utiliza um aplicativo de celular para transportar pessoas. Os carros alugados vão dar lugar aos táxis. A intenção é não pagar para manter uma frota e pagar apenas pelo quilômetro percorrido e tempo utilizado. O novo sistema de transporte vai ser implantado primeiramente aqui no Distrito Federal. Foi feita uma licitação e o custo desse serviço vai ser de 12 milhões e 700 mil reais. A economia será de aproximadamente 20 milhões de reais. Nós vamos passar para um modelo em que o prestador de serviço não estará atendendo exclusivamente a administração pública. Nós vamos utilizar o carro apenas durante a corrida, durante o deslocamento, o que significa que todas essas atividades adicionais são responsabilidade da própria empresa e não irão onerar os órgãos da administração que farão parte desse novo modelo. O sistema já está em fase de testes e vai começar a funcionar no início de 2017. Se tudo der certo, a ideia é expandir o serviço para toda a administração pública federal até o final do próximo ano. Em janeiro serão cinco ministérios. O próprio Ministério do Planejamento, o Ministério da Agricultura, a Controladoria Geral da União, o Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e o Ministério da Saúde. Só nesses ministérios nós já teremos um volume bastante expressivo de viagens para termos aí uma base bastante apropriada para estender o modelo para os demais órgãos. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Música 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 Legenda Adriana Zanotto